Aoi, eu sou a Xolote e hoje eu tô bem animado pra trazer um vídeo novo aqui pra vocês de um jogo de PS1, Hot Wheels Tube Racing. É basicamente um jogo da Hot Wheels... Calma. Split and 2. E basicamente esse é um jogo bem legal, onde nós... É um jogo bem nostálgico talvez pra alguns... Pra alguns que jogaram. Eu nunca joguei, porque eu não tinha um PS1. Mas basicamente esse é um jogo muito legal, eu adoro Hot Wheels. Então, caraca, eu não sabia que tinha esse carro aqui. Ó, Monster Jerky, mano. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A gente vai jogar esse jogo bem legal. E eu vou pegar o... Calma aí. Snake. Eu acho isso muito da hora que o narrador fala. Então, basicamente vai ser isso. A gente vai jogar esse jogo. Então, vamos race, sem mais enrolações. Vamos lá, que vocês vão conhecer esse jogo, que é bem legal. Eu tô jogando emulador, tá? Eu não tô jogando PS1, pelo amor de Deus. E eu tô jogando com controle também. Isso vai facilitar muito. Mas o jogo é difícil, por incrível que pareça. E esse jogo, ele é muito legal. Ele é muito legal. Então, logo vocês vão entender do que eu tô falando. Bora lá. Mano, olha isso. A gente realmente... É como se a gente fizer um carrinho da Hot Wheels. Eu tô logo aqui na frente, do lado do Monster Truck. Simbora, simbora. Simbora. Curiosidade, eu acho que esse carrinho com capacete, ele é bem raro. Ai, ai, calma. Que eu... Que agora eu dei uma fracassada aqui no começo. Bora, bora, bora. Mano, otário. Ai, eu ia dar um mortal, mas não deu, não deu. Não ia dar tempo, não ia dar tempo. Eu ia me perder inteiro. Me duro. Tô na frente. Caramba, mano. Ó, mano. Isso é realmente como se fosse uma pista de brinquedo. Isso eu acho muito incrível. Criei. Tem como se fazer manobras, mas eu vou... Eu vou fazer manobras melhores quando eu tiver mais... Tempo. Ah, mano. Não, não. Você tá abrindo de brincadeira, velho. Tá de brincadeira comigo que esse carro fez isso. Esse carro não teve essa proeza, velho. Tá. Esse carro não teve essa proeza, velho. Que isso? Ai, eu cliquei sem querer. Bora. Bora, bora, bora. Ah, eu devia ter pegado uma roupa maior pra eu dar um mortal. Não vai dar tempo de eu dar um mortal. Droga. Droga, droga, droga. Eu tô atrás. Eu tô atrás, eu tô atrás. Mano, eu não quero mais dar turbo. Senão vai ficar pitando o bagulho do turbo. Bora. Meu pai amado. Sai da frente, carro. Sai da frente. Sai da frente. Cara, eu realmente não quero dar turbo. E o bagulho... Beleza, 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 beleza. Puro. Nossa senhora! Nossa senhora! Consegui... 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 Consegui controlar o carro. Não, não consegui mais, não. Não consegui mais, não. Tô em último de novo. Nossa, que isso, cara. Que mortalzão foi esse? Que mortalzão foi esse? Que mortalzão foi esse? Caramba, não sei por que o turbo tá pitando, sendo que eu não tô mais usando ele. Ui! Caramba, eu não consegui. Mas, mano, isso contou com uma manobra. Eu acho muito doido o sistema de manobra desse jogo. Você viu que eu só fui um pouquinho pra frente e depois voltei? Mano, as manobras desse jogo eu só ensino. Aí, nós vamos dar mortalzão. Quer ver? Mortalzão do tempo. É que o jogo deu uma controlada no meu mortal, porque aqui vai ter coisa. Pô, para de apitar, velho. Coisa chata. Bora, 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 bora. Esse barulho tá chato, não tá? Meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Ai, devia ter pegado a rampa azul, porque a rampa azul foi mais alta. Beleza. Eu não consegui... Beleza, não consegui controlar meu carro. Beleza. Não tem problema, não tem problema. Beleza. Olha, tem como tirar os bagulhos da tela. Aqui, aqui parou a pita. Pra não ficar apitando esse bagulho na minha cara aí. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Mano, olha que insana as corridas desse jogo são. Cara, depois eu vou colocar em outro mapa, porque tem vários mapas desses jogos que são legais. Alguns eu tenho que explorar ainda. Ai, droga, droga, droga. Volcou pra trás. Volcou pra trás. Opa, eu tô em terceiro lugar. Ok, ok, ok. Isso, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Bora, 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 bora. Cara, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Mano, esse carro parece pra caramba um Mustang, tá ligado? Cara. Mano, os caras, as pessoas que amaram o meu vídeo de Road to Demp, vão amar esse vídeo. Mano, otário, mano. Para desse otário, mano. Esses, mano, eles foram agora, agora eles apelaram, velho. Agora eles foram mal, mano. Olha, olha o que eles fizeram, velho. Eles me deixaram em sexto, batendo em mim, cara. Não, isso aí é apelação, tá? Sai, sai da minha frente. O que foi isso? Eu não entendi. Eu não entendi, foi nada. Vai, bora. Sai daí. Sai daí, seu otário. Sai daí, seu merda. Vai logo. Ai, não deu tempo de eu iniciar, mano. Ah, mano, agora eu fiquei lá atrás. Apertei o botão de novo pra eu iniciar. Me ferrei legal agora, hein, rapaziada. Agora eu me dei mal, rapaziada. Nossa, cara, eu tava indo tão bem. Tamo na última parte do bagulho e a mãe tava indo tão bem, cara. Meu Deus, cara, eu tenho que ser melhor na próxima. Meu Deus. Ok, ok, ok. Não, troca. Não tenho mais turbo. Eu não tenho mais turbo. Sai da minha frente. Otário. Ah, mano, que carro otário, velho. Que carro otário, mano. A ziar desse jogo. Nossa, mano. Mano, a ziar desse jogo é muito babaca. Olha, mano, olha que babaca, velho. Nossa. Ai, ai, eu consegui ainda. Como que eu... O que que eu fiz aqui? Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. A ziar desse jogo é muito chata, velho. Caramba. A ziar desse jogo consegue ser muito, mano. Muito escrota, cara. Pelo amor de Deus. Eles batem de propósito, mano. Não de propósito, né? Porque é uma ziar. Ah, também dane-se, também. Fiquei em último. Podem aí, vai. Aqui nós podemos ver... Os bagulhinhos dele. Ele tem muito controle e ele é... Cara, eu acho que o Speed Buster é... O Speed Buster... É um bom. Snake and Mine Road of the Hustle. Code Fusion. Command Center. Vamos esse Command Center. Vamos lá nele. Não sei o que é isso. Também não importa. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos lá. Mano, esse jogo... Talvez você já não saiba. Eu acho que com alguns, hein? Eu achei esse jogo muito legal. Eu não conhecia esse jogo. Um amigo me apresentou. Falou como que eu baixo. Baixei. E, cara... Com esse emulador, eu posso gravar outros vídeos aqui pro canal. Posso gravar vídeo de Pepsi Man. Que eu queria gravar Pepsi Man. Mano, eu tive que reiniciar aquela outra porque eu acho que a música tinha Copyright, tá ligado? Será que essa aqui também tem, mano? Bora. Bora, 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 bora. Mano. Bora, bora. Mano, olha esse lugar. Mano, outra coisa que eu não sei se eu tinha falado antes, mas é que eu ia gravar um vídeo antes desse, já explicando direitinho. Eu ia gravar um vídeo antes desse, só que o vídeo não deu muito certo porque eu ia gravar um vídeo pro Teco Teco, né? Como eu ia dizendo. E ficou... O outro vídeo ficou sem o meu áudio. Ficou sem o áudio da minha voz, por algum motivo. E eu não vou... Meu pai amado. O que que tá acontecendo? Eu virei. Mano, olha esse lugar. Nem ferrando que dá pra eu fazer isso que eu tô pensando que vai dar pra eu fazer. Caraca, mano. Eita. Que música é essa, velho? Parece que o João achou que eu tava travando, mas não era. Rapaziada, lembrando que isso aqui é totalmente de graça, tá? Dá pra você jogar no seu celular. Só pra você abaixar o emulador, tudo certinho, os bagulhos, né? Os bagulhetes. Mas foi bem fácil até. Bora, bora. Split Blaster. Meu Deus. Eu não caí em cima do carro, mano. Que idiota, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ele ficou na minha... Mano, eu caí em cima dele. Eu perdi todo o tamanho de velocidade. Nossa, nem ferrando o que isso aconteceu. Cara, eu sou muito azarado nesse jogo. Pelo amor de Deus. Bora, 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 bora. Não, olha essa pista, cara. Mano, olha o meu motor também. Pelo amor de Deus. Mano, o meu motor tá de fora, cara. Olha isso. Cara, recentemente eu fiz uma pesquisa com meu amigo e eu descobri que existem alguns carros da Hot Wheels na vida real, tá? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, precisamos de um, hein? Precisamos de um. Dá aquele mortalzinho de leves, né? Dá aquela aceleradinha de leves. Mano, essa parte aqui... Ah, meu Deus do céu! Não, meu carro! Meu carro, bora. Meu carro. Mano, eles bateram em mim. Eles bateram na minha pessoa. Ah, eu tô em sexto lugar. Ah, mano. Bora, bora. Eu mandei muito mal na outra. Eu achei que ia mandar melhor nessa. Tamo dois de quatro ainda. Não. Não, calma. Não. Tipo assim, são quatro rodadas. E tamo na segunda ainda. Agora tamo na terceira. Não. Oxe. Será um checkpoint, eu acho. Agora tamo na terceira. Cadê? Não tá mostrando onde que é a terceira aqui. É a terceira mesmo. Que isso, cara? Será que é que eu consigo um carro secreto? 4... 4V4? 4X4? Não sei. Cara, eu também não sei como usar meus especiais. Tá bom? Beleza. Me perdoem, me perdoem por causa disso. Sai daqui, cara. Vai embora. Eu não sei, mano. Eu sei que isso aqui explode os outros. Mas eu não sei como que usa esse bagulho. Vou apertar um botão merda e inicia. Ah, não. Aqui é troca com câmera. Meu Deus. Olha essas... Olha essas câmeras, cara. Nossa, de novo, cara. Pelo amor de Deus. Você é burro, meu irmão. Você é muito burro. Nossa, mano. Tô em sexto lugar de novo. Sempre que... Sempre que chega essa parte eu não consigo recuperar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Bora, bora, bora. Bora controlando, bora controlando. Bora. Bora, bora. Que isso, cara? Mano. Mano, olha como esse mapa ambiental... Tá bom. Eu desisti. Mas, mano, olha o ambiente desse mapa doido. Ah, ia dar um mortal, mas acabou que eu virei pra trás. Beleza. Mano, eu consegui também rodar de lado. Cara, tem um fuscão nesse jogo. Tá? Tem um fuscão. Não tô esquecendo de dar uns... Dar umas viradinha rápido. Tá ligado? Isso aqui é umas manobras, cara. Cara, eu não tô deixando isso aqui na tela porque fica piscando o turbo mesmo quando tá jogando. Aí fica esse barulhinho chato. Eu não quero que fique um barulhinho chato na gravação, tá ligado? Bora, bora. Mano, olha... Mano, a narradora, eles jogam muito aleatório e faz... Tchá, 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 tchá. Cara, eu vou dar rede, tá? Mano, sério, ao vivar isso aqui eu vou... Eu vou gritar com esse jogo, cara. Mano, olha esses inimigos, mano. Eles são muito otários, cara. Finalmente eu consegui fazer isso aqui da maneira certa. Mano, eles são muito... Mano, eu não vou falar nada, tá? Não vou falar mais nada. Estamos na 4 de 4. Nós estamos na 4ª bagulho. Eu vou perder mais uma. Que infelicidade, mano. Mano, que da hora. Mano, esse jogo às vezes ele é meio chato, tá? Vou falar que eu já... Mano, qualquer batidinha, cara. Você morre, você cai, você negocia, mano. Não gosto mais desse jogo, tá? Perdoe-me por todas as coisas que eu falei bem dele. Uou! Fuscão. Motorzão de fora. É o próprio. É ele. O imbatível. Fuscão tunado! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu gritei muito agora. Meu Deus do céu. Já arrapei aqui. Meu Deus do céu. Doido, sai daqui. Sai daí. Sai daí, doido. Ah, mano. Calma. De novo, de novo, de novo, de novo. Bora, bora. Bora de novo, bora de novo. Agora vai, agora vai. Agora vai. Sai, vocês. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ei, ei, ei. Pelo amor de Deus, que bagulho difícil, mano. Ai, vai, fuscão, vai, fuscão, vai, fuscão. Meu Deus, mano. Mano, eu tô com medo, porque se eu dar uma batidinha eu explodo agora, hein. Dois caminhos. Droga. Eu tenho essa van, tá? Eu tenho essa van. Se você ganhar depois de um tempo, eu ganhei só um carro. Mano, tem 40 e... Mano, eu acabei de perder tempo, graças a você que tá vendo esse vídeo. Você que gosta do meu canal, mano, você lotou meu armazenamento. Eu gravando aqui vídeo, lotei meu armazenamento, a gravação caiu, rapaziada. A gravação simplesmente foi de base. Eu quebrei o jogo. Otário, me empurrou, me empurrou, me empurrou e caiu, me empurrou e morreu, me empurrou e morreu. Otário. O cara me empurrou e foi de vale. Bora. Mano, olha a ambientação desse mapa. Olha as texturas, cara. Muito velho, cara. Muito velho, cara. Coisa de velho. Tô jogando um jogo de velho aqui. Mais velho que... Não sei o quê. Mano, eu imagino... Mano, eu queria muito que esse vídeo chegasse pra alguém que gostava de jogar esse jogo quando era criança. Bora. E desculpa por eu estar sendo meio ruim, tá? Minha primeira vez jogando, rapaziada. Joguei o que, sei lá, uma corrida pra ver se esse jogo era bom. E esse jogo é muito bom. Bora, bora. Mano, esses loopings. Mano, isso sai muito Hot Wheels, cara. Saudades da Hot Wheels, hein. Saudades da Hot Wheels. Bora. Saudade quando eu brincava de Hot Wheels. Olha isso. O que é isso? Eu dei um drift agora? O que aconteceu? Essas pedras aqui. Quase caí. Ai, otário. Meu Deus, mano. Ele caiu em cima de mim. Qual foi a necessidade? É isso que eu lhe pergunto. Qual foi a necessidade de fazer isso comigo, cara? Não adiantou ter passado por aqui. Não adiantou ter feito uma estratégia boa. Realmente... Mano, a vida é mal, tá? Primeiro, cara. Como que eu fui parar em sexto, cara? Como que eu fui ficar tão atrás? Que droga, mano. Nos últimos segundos eu fiquei atrás. Eu vou recuperar. Eu vou recuperar. Que isso, cara? Que isso? Que lugar é esse? Eu só perdi tempo, cara, entrando por esse lugar. Ou talvez não, hein? Boa! Nossa! Boa, boa, boa. Mano, eu tô nem aí. Eu tô nem aí pra minha pontuação. Mano, eu gostei. Eu gostei. Cara, eu gostei. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Esse aqui foi o Hot Wheels Tube Rancing. Eu não sei quanto que esse vídeo vai estar saindo, porque, nossa, é uma preguiça de editar, mas não deu muito tempo. Nossa, passou muita... Nossa. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô um pouquinho desanimado pra gravar vídeo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu só não... Eu só não tô desanimado às vezes pra gravar vídeo. Eu não tô tendo muitas ideias. Eu pretendo que talvez o emulador traga mais coisa pra eu gravar. Espero que é isso. Espero que vocês me perdoem por esse tempo. Inscreve lá no meu tico-teco. E é isso aí, rapaziada. Meu jogo iniciou sozinho. Mas basicamente foi isso. Falou. E tchau. Obrigado.